Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje o gurizada trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite aqui no canal e no vídeo de hoje galera o intuito dele é mostrar a nova SMG que lançou aqui no jogo, beleza? A SMG com o silenciador, vocês podem ver aí, derrube inimigos de maneira rápida e silenciosa com a nova SMG com o silenciador no jogo agora, beleza? Então a gente vai testar, vamos jogar uma partida inteira aqui, tentar achar ela e testar pra ver se ela é boa, beleza? Mas antes de começar a partida eu queria pedir pra você que estiver assistindo esse vídeo por um acaso e não for inscrito no canal, que por favor velho se inscreve no canal aí, a gente tá chegando a 41 mil inscritos já falta bem pouquinho, então se você puder se inscrever no canal vai ajudar demais aí a gente, beleza? Então vou dar um pequeno corte na hora que começar a partida aqui e eu volto pra gente testar e ver o que a gente consegue fazer com essa nova SMG, beleza? Então aguardem aí Bom galera, voltamos aqui Como eu tô gravando aqui agora já é 4 horas da manhã, ó, tem 85 pessoas só não tem muito BR jogando Então vai ser melhor pra gente lutear, né moleque? Vamos ver se a gente consegue achar uma nova aí e tentar matar alguém e ver se ela é boa, né velho? Vou cair aqui, ó galera, em Pleasant Park Aí marcou Porque lá eu acho que vai ter a arminha nova pra nós dar uma brincada, né velho? Vou ir aqui com o meu paraquedas aqui do tubarrão Pra eu conseguir chegar até lá, a casinha onde eu quero, né? Vamos ver se a minha casinha vai dar sorte de achar uma nova já, velho Se eu não me engano ainda não tem a edição da arma nova com upgrade, tá ligado? Só tem a versão simples Vamos ver, não tenho certeza Comentem aí, ó, o cara tá caindo lá na minha casinha lá, velho O cara tá caindo na minha casinha, galera, desgraçado Então vamos cair aqui Ver se a gente dá sorte Vou criar uma nova, meu parceiro Aí colete Tem dois baús nessa casa aqui O outro baú tá aqui fora, ó Pega aqui Bom, tamo bem já Opa, arma nova aqui, moleque Aí sim Já vai dar pra nós testar Deixa eu já usar aqui o coletinho, galera Tem um maluco quebrando aqui em cima Aí usa o colete, vai Ó o cara aqui em cima de nós aqui, ó Opa Vocês podem ver, mano Ela demora pra matar, velho De 30 balas eu fiquei com 18 Eu acertei bastante bala ali, mano Ela é bem fraquinha essa arma aqui Mas vambora Ela é divertida, velho Gostei Deixa eu só Ver se o cara não deixou nada pra nós aqui Foda que não vai ter como eu subir lá agora Então eu vou deixar quieto Ele deve ter pegado tudo Vou pegar aqui o Atadura E vamos embora Pelo menos ela é um pouco mais forte que aquela outra, né, mano Mata Nossa, ela é muito fraquinha, velho Você é louco, velho Só de que esse cara era ruim também Pelo menos já deu pra mostrar, velho Ó, eu levei dois já arrombados com ela Vou pegar aqui o bagulhete aqui Eu vou ficar com duas ainda, velho Se acabar as balas de uma Eu já recarrego pra outra Esse cara que eu matei agora Provavelmente seja o cara que Que roubou minha casinha Olha lá, o viado Não tem nada aqui Vamos olhar na nossa casinha ali Ver se Tem alguma coisa pra nós Foda que eu tô sem bala Aqui tem munição É, tem Minha casinha eu sei onde é que tem as munição, né, moleque Aqui embaixo deve ter a munição também Opa, deixa eu fechar a porta aqui, né Fechei aqui Fechei Caso alguém queira entrar aqui A gente Já fica esperto Madeira Aqui atrás tem munição também, ó Minha casinha aqui, moleque Aqui respeita a nossa história Tem munição lá em cima também, eu acho Vamos ver Nossa, eu construí de Não queria construir com aquilo ali Não tem a munição aqui dessa vez Bom, começou a fechar Galera, tem um cara aqui, mano Será que esse cara tá em cima camperando? Bom, tem ninguém Então é um jumpshot, né, moleque A chance de ele me acertar é menor Nada de bala Tô com 30 balas só de SMG, velho Cadê as armas, velho Tem que matar alguém e pegar munição Opa, munição Só que não é de munição de SMG Bom, galera, eu vou deixar Uma das nossas armas Porque eu preciso de uma arma Que Que tem uma bala, né Senão daqui a pouco Opa, aqui tem bala Da SMG E tem um cara quebrando Lá do lado, lá Quebrou ali, ó Mais munição aqui, ó Esse cara tá por aqui, galera Vou manter a calma Analisar a situação Porque esse cara tá por aqui Deixa eu ver se eu consigo ver ele por aqui, ó Bom, acho que ele já deve ter ido embora, né A safe já tá vindo Espera a safe Chega mais perto Aqui dificilmente eu vou tomar dano Foda que eu perdi meu colete, né Nossa, aquele cara tá ali naquela casinha ali Eu vou morrer pelas costas Olha lá, tava quebrando lá, ó O moleque tá quebrando ali, galera Quebrou ali, galera Mata, velho Caralho, tem que dar muito tiro Pra matar com essa arma, velho Certo que ele tava de colete, mas Mano, quantos tiros Que eu acertei nesse cara, velho Vou usar o colete aqui Meu Deus É muito tiro, mano Que sorte que o cara tem dois coletes, né, velho Vou pegar a arminha dele aqui Sucesso Gastei o pente inteiro Não consegui matar o cara, eu sei, galera Que eu errei tiro, mano, mas Mano, eu acertei muito tiro, velho Ui, caralho Cadê esse arrombado Deixa eu ver se eu pego ele Só enxergo ele por aqui, ó Bom, pelo menos já deu pra testar a arma, velho Peguei 3 kills aqui, mas eu quero ganhar, velho Mano, tá bugando o som do jogo aqui Opa, mais munição Quero saber cadê esse cara, velho O maluco me tocou a granada Bom, vou deixar esse cara quieto, galera Porque a gente tem 20 segundos E eu tenho que atravessar o mapa, velho Vambora Deixa esse cara aí Só esperando eu morrer pelas costas Vou ter que ir olhando pros lados Nossa, eu vou tomar muito dano, velho Me preocupei demais com o cara E acabei vacilando Eu não vi a safe Eu vou tomar dano demais, velho Só acho que eu tenho um colete Colete não Tenho o magic kit Pelo menos se eu chegar lá do outro lado Já tá bom, né Tem 24 vivo ainda Tá de boa Nossa, eu vou tomar muito dano Talvez se eu construir aqui Se não tiver pra eu chegar até do outro lado Não, mas vai ter Eu tenho 200 ainda Vai, vai, vai Tamo chegando, moleque Sorte que eu matei esses caras Que tinham bastante madeira, mano Mas vou tomar dano igual Mas Se eu não viesse por aqui Eu ia tomar muito mais dano Deixa eu ver se não tem ninguém vindo por onde eu construí aqui Não Então vambora Pelo menos peguei esse atalho aí, né Cara, já ajudou a tomar um pouco menos de dano Olhando pros lados Evitar que alguém Ó, pelo menos tem umas arvorezinhas aqui, ó Dá pra nós ficar atrás das árvores E dar uma olhada Se não vir ninguém das costas Nossa, tá estrupando minha vida, véi Olha ali, ó Tá tirando de dois em dois já Ó os caras se matando ali, galera Ó, morreu Esse aqui morreu fácil Porque ele tava estrupado de vida já Nem vou lutear ele, galera Vou deixar quieto Eu vou Vou usar o magic kit aqui Matamos quatro já com a arma, velho Esse último matou rápido Mas ele devia estar com muita pouca vida Eu já fiquei com trinta e nove, velho Sendo que eu peguei o atalho lá Deixa eu ver o que ele tem aqui de bom pra nós Bom, ele tem armadilha E só, né Vou pegar A SMG dele aqui Não, a gente tem que ir pra lá Pro outro lado lá Que daí a gente vai lá atrás da safe Não sei se é uma boa ideia vir pra cá, velho Porque eu não sei como é que ficou aqueles caras se atirando ali Bom, espero que eles tenham ido embora, galera Pode ser que ele tenha ficado aqui na frente Deixa eu dar uma olhada E agachado, vê Essa planta do lado da árvore aí é meio suspeita, né Bom, acho que não tem ninguém aqui Acho que o cara construiu lá Ele construiu lá e vazou Vamos torcer pra que tenha acontecido isso Bom, o propósito do vídeo Já foi feito Testar a arminha, né Já matamos quatro Agora A gente tá em busca da vitória agora Vamos utilizar o que o cara construiu aqui, né Para ele pra ver o espaço Pra ver se não tinha ninguém Quero construir uma base lá Não tem nada por aqui Deixar quieto então, né Tiozão Cara, eu tô muito mal posicionado aqui Vai falar a verdade Eu queria saber se isso aqui faz Se com o silenciador realmente faz muito menos barulho, mano Bom, vou esperar fechar a safe, galera Ver onde é que a gente tem que ir Tem bastante pessoa viva ainda Cara, ganhar vai ser Vai ser muito difícil, velho Se eu quiser matar só com essa arma aqui Vou até recarregar minhas armas aqui, galera Ganhar vai ser difícil, mano Porque essa arma realmente é muito fraquinha Deixa eu organizar minhas coisas aqui Só que a gente tá com colete E tá com vida cheia, né, mano Eu vou esperar um pouquinho, galera Pra deixar os caras ir pra lá Pra área lá da safe Pra evitar morrer pelas costas Tem cara se atirando aqui em cima Ah, tá ali a construção do cara, ó Bom, espero que não tenha ninguém ali Bom, coletinho Bom, vou pegar o coletinho, galera Vou deixar a minha SMG aqui E vou pegar essa outra que eu tô aqui E agora, será que tem alguém aqui? Tem alguém aqui, galera O cara consegue me ver fácil aqui Se ele olhar pela terceira pessoa Ele consegue me ver aqui Se ele me olhar é exatamente do jeito que eu tô olhando aqui Só que pra baixo ele me enxerga Talvez ele até me viu já Bom, aqui não é safe O cara vai ter que vazar Olha isso Meu Deus Essa arma é muito fraca, moleque Vocês viram quantos tiros acertei nesse cara, velho Nossa senhora Estrupei o colete todinho dele Mas não consegui matar, velho Bom, galera O intuito do vídeo foi esse Se vocês puderam ver Essa arma realmente é muito fraquinha Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like Vamos tentar bater os 300 likes Lembrando, velho Caso você não seja inscrito no canal Por favor, se inscreve aí Infelizmente não deu pra ganhar, mano Talvez se eu tivesse atirado na cabeça dele ali Eu tivesse um pouco mais de sorte, né, mano Nossa, e aquele lugar ali é muito bom Acho que eu ia conseguir ganhar de repente Se eu tivesse matado esse cara aí Infelizmente a arma minha é muito fraquinha, né, mano 17 dano realmente é tenso Então é isso aí Eu vou me despedindo por aqui Valeu, falou E... Fui! 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 Fui!